Oitavo falso médico, oitava pessoa que atuou aqui nos prontos-socorros de Franca com o registro irregular. Eu queria saber se Franca pretende seguir o exemplo de outras cidades que romperam ou suspenderam o contrato com a ICB. Se essa possibilidade existe, se isso está sendo estudado, um plano B para poder... A nossa intenção é oferecer um serviço de qualidade da nossa população como nós estamos fazendo. Oferecer um trabalho correto, bem organizado, bem estruturado para que a população possa ser atendida. Essa é a nossa função. Por exemplo, aqui nós estamos entregando essas cadeiras de rodas para todas essas crianças na APAI. E dia 27, espero que vocês estejam aqui e convido já a população toda que venha aqui à APAI. No dia 27 nós inauguraremos um centro de especialidade de reabilitação. É um centro que vai trazer a reabilitação para todas as pessoas que precisam se adaptar a uma órtese, a uma prótese, ou por acidente, ou porque nasceu dessa maneira, ou porque precisa aprender a andar de cadeira de roda, ou porque está saindo da cadeira de roda e está pondo uma perna mecânica e ele precisa aprender a andar, aprender a usar. Então é importantíssimo. Agora a ideia é sempre, ou no pronto-socorro, ou na APAI, ou um paciente com deficiência físico, ou paciente com necessidades especiais, é que a gente consiga prestar um serviço de excelência e de qualidade como nós estamos prestando. Muito obrigado. Então no momento não vai prefeito.